A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na noite as estrelas mentem luz Não tenho cariz, nem pois o me seduz Oh, mas meu destino sai São tantas coisas que ficam por vives Oh, lua, vai alto o teu erguer Os reis do mundo herdeiros não vão ter E nos e orações não se ouvem no inferno Tanta deriva pesada de amargura Sinal mortal Serpente é doce o teu cantar Alma que tenho pudesses-te levar Mas mil caminhos abertos irão ser É meu destino São tantas coisas que ficam por vives Que ficam por vives Que ficam por vives Eu sei que ficam por vives Eu sei que ficam por vives Jerusalém Jerusalém Meu destino Jerusalém Eu sei que ficam por vives Peregrino Jerusalém Jerusalém Eu não te encontrei Jerusalém Do meu assombro Meu assombro Jerusalém Do meu assombro Jerusalém Jerusalém, meu tormento Jerusalém, minha vida Jerusalém, suicida Jerusalém, a unidade Mais longe, mais além Por conquistar Genshanem, gays Jerusalém De tomu, de ninguém De mattinga Jerusalém A cidade não tem rei e Deus Abandonam os seus nesta escuridão Existei assim, Jerusalém Já não há ninguém A cidade não tem rei e Deus Jerusalém A cidade não tem rei e Deus A cidade não tem rei e Deus A cidade não tem rei e Deus Jerusalém A cidade não tem rei e Deus Jerusalém A cidade não tem rei e Deus A cidade não tem rei e Deus Jerusalém 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 Decapitado, mas trechado a rigor Em troca, apenas migalhas Dizes que sem pescoço Não posso ter-me vado E agora tem reparo da vida O corpo é saudável E agora tem reparo da vida O corpo é saudável Pediste a minha cabeça O verdadeiro órgão reprodutor Servi-me em cesto divino A guilhotina é um instrumento de amor Em troca, apenas um beijo Dizes que mutilado Não devo ter desejo E agora tem reparo da vida O corpo é saudável O corpo é saudável E agora tem reparo da vida E agora tem reparo da vida O corpo é saudável 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 E agora tem reparo da vida O corpo é saudável O corpo é saudável O corpo é saudável Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí